E agora eu quero chamar a sua atenção para a reportagem que nós vamos apresentar agora. Ela serve de alerta para todos nós. Preste muita, mas muita atenção. Porque de acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. E para tentar alertar as pessoas do perigo de tomar essa triste decisão, uma jovem de 22 anos criou um blog onde relata o próprio drama. Ela sobreviveu a uma tentativa de tirar a vida, mas ficou com graves sequelas, como mostra agora a reportagem da Samara Bastos. Hoje, o computador é a principal conexão de Ohana com o mundo. Converso com meus amigos, com meus leitores, seguidores. É tudo para mim. Desde que ficou dependente da cadeira de rodas há sete anos, os movimentos são limitados. Ela precisa da família para tudo. Ir ao banheiro, tomar banho, comer. Ela necessita de água a todo momento, comida na boca. E eu dou graças a Deus, porque antes era pior, ela mal respirava sozinha. Até aos 15 anos, Ohana teve uma vida normal. Estudava, era vaidosa e vivia rodeada por amigos. Até que um ato impensado pôs fim a tudo isso. Naquela noite, minha mãe me ligou, justamente quando eu estava apagando as mensagens com meu namorado, do meu namorado, que ele não sabia que eu tinha ainda. Era muito recente, ela queria falar com ele. Então eu levei no quarto dele e falei, tô, é a minha mãe, beleza. E estavam falando. Mas daí aí, chegou uma mensagem. E ele leu de relance a mensagem. Ele nunca invadiu minha privacidade, nunca mexia no meu celular, nem nas coisas, sempre respeitou. Mas ele leu essa mensagem e eu fiquei em pânico. Quando ele perguntou quem era, eu entrei em pânico, de vergonha, sabe? Aí a preocupação dele eu confundi com decepção. E aquilo foi demais pra mim. Ela se jogou do 15º andar, o equivalente a uma altura de 60 metros. A velocidade e o peso do corpo foram parcialmente amenizados pelos galhos de uma árvore. Mas não impediram que a menina lesionasse a coluna. Eu estava na fisioterapia e colocaram um espelho pra mim, né? O pessoal deve ter... Nossa, eu chorei. Porque fazia muito tempo que eu não me via. Só que aí, quando eu vi a lágrima caindo do meu olho, eu fui tentar enxugá-la. Minha mão não subiu. Eu fiquei em choque. É a verdade que meu pai falou? É sério? Aí eu, como é que eu vou poder abraçar meu pai, assim, com meus amigos? Aí eu pensei em tudo, né? O que vai acontecer comigo? Eu fiquei em choque. Eu chorei demais, chorei demais naquela hora. Cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. O suicídio é a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Segundo este psiquiatra, uma fase marcada pela impulsividade, porque os neurônios ainda estão amadurecendo. A criança tem uma forma de conformação cerebral que vai sendo modificada na adolescência. E daí o porquê do adolescente estar exposto a drogas, álcool. Há uma tendência a ser impulsivo. É uma fase, vamos dizer assim, que precisa de muito cuidado, de muito diálogo dos pais com ele. Johanna se arrepende do que fez. Ela sabe que não é a única presa a um ato impensado. A família inteira vive esse drama diário. O sentido de diversão, de viagens, acabou. Infelizmente tivemos que colocar isso para despesa. Não vai mais. Quando é uma simples ida no shopping, um sempre tem que ficar em casa. Segundo o médico, muitas vezes o adolescente dá sinais de que alguma coisa não vai bem. Achar que é um peso para a família, falar sobre morte, usar drogas, ficar isolado, ter alterações de humor constantes, são indícios que os pais devem observar. O adolescente precisa de muito diálogo. Tanto com o professor, com o coordenador pedagógico, com os tios, com os pais, com os primos mais velhos, ou mesmo com outras pessoas, outros adolescentes. Por mais que ele fuja dessa conversa, você deve ser, como o polo mais sadio, mais adulto, alguém que vai buscar essa conversa. Quanto mais você conversar, mais você vai entender o que está acontecendo ali. E se estiver percebendo que ele está precisando de ajuda, busque ajuda sem preconceito. Para conscientizar e evitar que outras famílias passem pela mesma situação, Johanna criou um blog. A página virou uma espécie de divã. É aqui que ela conversa e aconselha os adolescentes. Eu dou toda a atenção que eu posso, sabe? E foco nela. E deixo ela desabafar. Eu dou conselhos para procurar um profissional, mas a maioria, inacreditavelmente, elas já têm o acompanhamento médico. Ela não é uma profissional, mas pela experiência que ela tem, ela tem qualificação para poder, pelo menos, orientar a pessoa. Não faz isso, porque a família, seus familiares também são afetados. Quase 5 mil pessoas acompanham as histórias da Johanna. A ideia é transformar os textos do blog em um livro. Eu percebi que, fazendo o livro, vou ajudar muito mais, vai ter muito mais alcance. Eu quero mostrar a realidade, tipo, não faça o que eu faço, não acaba com a sua vida, não. Não faça isso, de jeito nenhum. Mesmo não sendo uma profissional, talvez, muitos adolescentes possam se abrir mais e falar mais com a Johanna do que com o psicólogo ou com o psiquiatra, os problemas que estão vivenciando. E é muito comum, nessa fase, que essas crianças, no meu modo de ver ainda, possam passar por diversos problemas. Para eles, são problemas que, para nós, muitas vezes, são insignificantes. Por isso, realmente, como você acompanhou na reportagem, é muito importante que os pais fiquem sempre ligados e atentos. E, de tudo aquilo que eu observei, o mais importante é que os filhos jamais possam ter medo dos pais. Jamais. Por pior que seja, você tem que ter um diálogo aberto e dizer sempre para o teu filho. independentemente do que aconteça, o porto seguro do seu filho é exatamente você. Pai, a mãe, a família. Sempre. Se você quiser rever essa reportagem, compartilhar com os familiares, com alguém que você julga ser muito importante, basta acessar a nossa página r7.com.br Hoje em dia. Você certamente vai ajudar muitas pessoas.